Hoje pela manhã os termômetros do centro da capital já marcavam 30 graus e para se refrescar só com muito sorvete e ar condicionado. Até as bombas acharam uma maneira de aliviar o calor. E amanhã as temperaturas seguem elevadas com aquela sensação de abafamento. Ao longo da sexta-feira uma frente fria avança da fronteira em direção ao norte e causa chuva em todo o estado. E há risco de temporais. Pancadas no decorrer do dia na região metropolitana. A máxima é de 31 graus em Porto Alegre. Tempo chuvoso no litoral sul. Em Pelotas a sexta inicia com 21 graus. A chuva chega na serra entre a tarde e a noite. Mínima de 19 em Vacaria. Precipitações na região central. Máxima de 28 graus em Cachoeira do Sul. E na fronteira oeste chove ainda pela manhã. Faz 30 graus em Itaca.